Essa semana um aluno me perguntou, Roberto, qual é a base da gestão extraordinária na saúde? E eu disse a ele, olha, a base da gestão extraordinária é desenvolver o dom da gestão. E o que é o dom? Disciplina, organização e método. Você precisa de um método para acelerar seu processo na jornada da gestão extraordinária, mas você precisa de organização para implementar esse método e, acima de tudo, de disciplina. Com a disciplina, organização e método, ou seja, com o dom da gestão, você acelera o seu caminho na jornada da gestão extraordinária. E nesse papo de hoje, eu vou te ensinar como fazer isso, quais são as habilidades que você precisa desenvolver para trilhar a jornada da gestão extraordinária. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a se tornar um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde. O líder que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva o seu time ao sucesso. E essa jornada de onde você está, seja um profissional, seja um administrador de tarefas, seja um gestor, para se tornar um gestor extraordinário da saúde, o nome dessa jornada é a jornada da gestão extraordinária. E dentro dessa jornada é importante você desenvolver um conjunto de competências e habilidades. E quais são as competências que você precisa desenvolver? Competência em estratégia, saber desenvolver um plano, traçar um caminho, implementar esse plano e monitorar o andamento desse plano para garantir que você chegue no lugar certo. Sempre lembrando que estratégia é uma trilha, não é um trilho. Gestão de pessoas, importante saber trabalhar com pessoas, saber gerir pessoas. Processos e tecnologia. Então essas são as competências que você precisa desenvolver. Estratégia, tecnologia de gestão, gestão de processos e gestão de pessoas. Mas existem as habilidades que vão complementar essas competências. E quais são as habilidades importantes? Liderança. É importante você desenvolver habilidade e liderança. E liderança é habilidade treinável. Todas as habilidades que eu vou falar aqui para vocês são habilidades treináveis. Que você pode ser treinado e desenvolver e aprender para você e para a sua equipe. Inteligência emocional. Super importante no mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais em transformação, cada vez mais conflituoso. Desenvolver inteligência emocional. Formação de times. A diferença de uma equipe para um time é que uma equipe é um conjunto de pessoas que trabalham juntas. Um time é um conjunto de pessoas que trabalham juntas para alcançar um objetivo compartilhado. Então formação de times é fundamental. É onde você vai trabalhar a motivação, o engajamento, o senso de pertencimento das pessoas. Comunicação fundamental. Uma habilidade de se comunicar. E você sabia que apenas 7% da sua comunicação é o que você fala? É a sua comunicação verbal. A sua comunicação não verbal representa 93% da sua comunicação. E as pessoas falam sempre sobre oratória, o que você está falando. Não. Você tem que trabalhar a sua comunicação não verbal. O seu olhar, a sua postura, o seu comportamento. Gestão de conflitos. Outra habilidade importantíssima. Saber gerir o diferente. Saber do conflito tirar a força para mudar, para evoluir, para avançar, para inovar. Gestão do tempo. Uma outra habilidade fundamental, de fundamental importância. O tempo é a única coisa que nós temos verdadeiramente. Então, saber gerir o nosso tempo, organizar o nosso tempo para alcançar o objetivo. Então, essas são as habilidades e competências que você vai desenvolver na jornada da gestão extraordinária. Para quê? Para se tornar um gestor extraordinário da saúde. Um profissional que entrega resultados para a organização e para a sua vida acima da média, de forma contínua e consistente. Leva o seu time ou a sua família ao sucesso. A jornada da gestão extraordinária é uma jornada individual, é uma jornada pessoal, profissional e pessoal. E esse é o jogo que nós temos que jogar. Porque eu quero que você chegue ao sucesso. E para isso, é fundamental desenvolver o dom da gestão, disciplina, organização e ter um método. O método vai te acelerar, vai permitir a melhoria contínua, analisar o que deu certo e reforçar. O que não deu tão certo e corrigir o que deu errado e repensar e melhorar. O papel do método é um papel de aceleração. É que você trilha um caminho que já foi percorrido por outras pessoas. E ele acelera o processo na jornada da gestão extraordinária. Então, foca aí em desenvolver o dom, disciplina, organização. E eu posso te ajudar muito com o método, com a organização, com o processo de disciplina na jornada da gestão extraordinária. Então, fica comigo. E se você gostou, se você curte meu canal, se você curte meus vídeos, clica aqui embaixo e se inscreve no canal, porque é muito importante que você se inscreva. E liga o sininho. Quando você ligar o sininho, toda vez que sair um vídeo novo, eu vou te avisar. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. E nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.